Olá, turminha! Agora nós vamos fazer mais uma página da nossa postila. Então, peçam ajuda para a mamãe, para o papai e vamos pegar a nossa postila na página 12. Que é essa daqui, turminha? Turminha, observem aí o que vocês estão vendo nessa imagem. E aí, vamos observar juntos? Eu estou vendo uma moça assim, um quadro, uma moça com uma postura bem assim, desse jeito. Vamos fazer igual essa moça aí do quadro? Vamos fazer? Muito bem, ela está com as mãozinhas assim. Essa moça é a Monalisa. E quem pintou ela foi um pintor muito famoso, Leonardo da Vinci. Isso mesmo! Vamos observar a Monalisa? O que nós vemos nela? Nós vemos o rosto dela, os seus olhos, o nariz, a boca, seus cabelos compridos, igual da tia Laura. Nós vemos também o pescoço, os ombros, os braços e as mãos dela. Então, esse pintor foi muito famoso. E um dos quadros mais famosos dele foi esse da Monalisa. Então, agora, nós vamos nos transformar em pintores. Isso mesmo! O que nós vamos precisar para essa atividade? Nós vamos precisar de guache na cor. Que cor é essa? Amarelo! Muito bem! A tia Laura vai usar esponjinha, tá bom? Mas se vocês não tiverem, podem pintar com os dedinhos ou com o pincel. Também dá certo! Combinado? Olha só! Eu vou ler para vocês o que está escrito nessa atividade. Atividade 12. Leonardo da Vinci pintou a Monalisa. Olhei para o quadro e também pintei. Então, agora, nós vamos fazer uma pintura esponjada na cor amarela. Nesse quadrinho ao lado aqui, nós vamos nos transformar em Leonardo da Vinci. Vamos fazer uma pintura bem linda. Vamos lá? Vou fazer a minha aqui e vocês façam a sua aí. Combinado, meus amores? Olha só! Peguei o guache amarelo, coloquei um pouquinho na minha esponjinha e com algumas batidinhas eu pintei o quadrinho. E como a tia Laura já disse, pode também pintar com os dedinhos, batendo os dedinhos ou com o pincel de vocês. Combinado, turminha? O importante é vocês fazerem. Olha só como ficou a minha atividade. Que lindo, né? Ficou muito linda! Então, vocês façam as suas atividades aí na casinha de vocês. Combinado? Façam uma atividade bem linda e bem caprichada. Um super beijo! Até a próxima atividade! Tchau! 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 Tchau!